Santa Luzia, protege os meus olhos Para que eu veja um mundo bem melhor Onde haja fé e amor, onde a esperança Seja sempre o motivo maior Santa Luzia, protege os meus olhos Para que eu veja um mundo bem melhor Onde haja fé e amor, onde a esperança Seja sempre o motivo maior Barra dos Coqueiros teve um dia de celebração em fé Na última terça-feira, 13 de dezembro Ao exaltar Santa Luzia, padroeira da cidade Uma verdadeira multidão acompanhou a festa da Santa Protetora da região A Falcon TV esteve presente nos festejos de Santa Luzia O clube foi representado pelo goleiro Caio Borges e o atacante Bernardo Que falaram sobre a perspectiva do Campeonato Segipano 2023 e sobre a festa A expectativa é muito boa Tivemos um ano de 2022 bastante produtivo Cultivamos bastante coisa Então teve contratações bastante pontuais O que a gente vem passando no dia a dia De treinamento e tudo mais Essa competição dentro do nosso elenco Está sendo bastante grande Então nos dá uma expectativa bastante grandíssima Então assim, não tenho dúvida que vai ser um ano de 2023 Bastante proveitoso para todos nós Está treinando muito forte, estamos focados Nosso grupo é muito capacitado A gente está treinando demais O professor Luciano não dá descanso para a gente Isso é muito bom Nós estamos trabalhando para poder ser campeão sergipano Nossa intenção é ser campeão sergipano Nosso planejamento é ser campeão sergipano Passar de fase na Copa do Brasil Quem sabe chegar umas quartas de final, uma semifinal, uma final Estamos trabalhando para isso Nosso grupo é capacitado para poder fazer isso E a nossa intenção é subir para a CLC também No Campeonato Brasileiro Nós vamos dar nosso máximo Pode ter certeza aí, o pessoal da Barra dos Coqueiros Que a gente vai estar dando todo o nosso gás Para poder subir para a CLC Muito legal, né? Lá no Rio de Janeiro a gente não costuma ter isso Festa dentro da cidade, dentro dos bairros Então achei legal, bastante coisa para criança Família, todo mundo reunido Gostei bastante Gostaria que lá no Rio de Janeiro também tivesse esse tipo de festa Gostaria que lá no Rio de Janeiro também tivesse esse tipo de festa Santa Luzia Santa Luzia Santa Luzia Depois de ver de ver Oras por nós que cessar Santa Luzia Santa Luzia Santa Luzia Depois de ver de ver Oras por nós que cessar Santa Luzia Santa Luzia Santa Luzia Santa Luzia Depois de ver de ver Oras por nós que cessar Santa Luzia 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 Santa Luzia